Bom dia pessoal, bom dia, GP às 10. Vamos falar hoje sobre Brasil na Fórmula 1. Com o anúncio da aposentadoria do Felipe Massa, no ano que vem nós não teremos brasileiro no grid, pelo menos começando o campeonato. É claro que alguma coisa pode acontecer ao longo do ano, de repente, sei lá, alguém se machuca, alguém fica doente, alguém pode ser substituído, de repente alguém chama o Felipe Massa de volta, ou chamam o Felipe Nasser, o Sérgio Sete Câmara, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Mas não vai, o mais provável é que isso não aconteça, então nós teremos em 2018, pela primeira vez desde 1970, um campeonato mundial de Fórmula 1 sem pilotos brasileiros. É bom lembrar que em 1970 o campeonato também começou sem piloto brasileiro, né? O Emerson Fittipaldi estreou naquela temporada, no grande prêmio da Inglaterra, que era a sétima etapa do campeonato, e de lá pra cá, todo mundo sabe o que aconteceu. Depois do Emerson vieram o Wilson, Patti, Piquet, Senna, Barrichello, Massa e tantos outros, né? Nelsinho, Felipe Nasser, quem mais? Ricardo Rossetti, Pedro Paulo Diniz, Henrique Bernoldi, Antônio Pisonia, Cristiano da Mata, claro que devo estar esquecendo alguém, né? Ricardo Zonta, mas devo estar esquecendo o outro. Roberto Pupo Moreno, opa, como esqueceram do Moreno. Maurício Gugelmin, foram muitos. Foram 30 pilotos brasileiros, depois de Emerson, que disputaram o campeonato mundial, mas ano que vem não teremos ninguém, né? No campeonato. Pra muita gente aqui no Brasil, eu escrevi sobre isso no blog, mas vou aproveitar o tema e também utilizá-lo aqui no nosso vídeo diário, pra muita gente que acompanha a Fórmula 1 no Brasil, é uma desgraça, né? O fim do mundo, o mundo vai acabar. E, pra aqueles que têm uma noção da realidade, daquilo que está acontecendo no mundo, no automobilismo brasileiro e no automobilismo internacional, é apenas, como eu escrevi, a consequência de várias circunstâncias, de uma série de circunstâncias, né? No caso do automobilismo brasileiro, o fim das categorias de base, das categorias de fórmula, do investimento de montadoras nas competições, isso, aliado ao fato de que os resultados, os grandes resultados de pilotos brasileiros no exterior foram diminuindo nos últimos anos, na última década, a gente pode dizer, isso, até mais um pouco, talvez, isso também começou a gerar um certo desinteresse, os custos, enfim, diminuiu o número de pessoas, de garotos, começando no automobilismo, no kart, e depois tentando seguir carreira. Quando você tem uma diminuição do número de participantes, é natural que você tenha menos gente também chegando ao topo, até que você chegue num ponto em que ninguém vai chegar ao topo, e é o ponto em que nós chegamos agora, nós atingimos agora. Vou lembrar que o Massa, por exemplo, é egresso da fórmula Chevrolet, que já não existe no Brasil há muito tempo, né? O Barrichello saiu da fórmula Ford, ambos passaram pelo kart também. O Cristiano da Mata, que fez carreira na Indy, o Elinho, o Lucas de Grassi, que também chegou à Fórmula 1, enfim, vários desses pilotos passaram pela Fórmula Renault, que também não existe mais. Então, isso explica, de uma certa forma, o que acontece no automobilismo brasileiro. Além, é claro, das circunstâncias econômicas do país, do interesse da molecada por outras coisas, tanta coisa que aconteceu no mundo nos últimos anos, tantas outras maneiras de, sei lá, um garoto se divertir ou praticar esporte, o desinteresse dos pais também, quer dizer, outras gerações que se sucederam e que perderam ou nunca tiveram interesse para o automobilismo, então não levaram seus filhos para correr. Tudo isso explica, de uma certa forma. Ninguém precisa procurar culpados. É claro que a CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, deveria trabalhar o automobilismo melhor, né? Cuidar de autódromos, cuidar de categorias de base, cuidar de relacionamento com fábricas de automóveis, quase todas estão instaladas no Brasil e tudo mais, mas a gente sabe que também as confederações esportivas no Brasil são absolutamente ineficazes, cabides de emprego, vivem de verbas, geralmente verbas públicas, enfim, não dá para esperar muita coisa. O esporte brasileiro, em geral, é muito fraco na sua gestão e por isso mesmo que os resultados são muito esparços, de vez em quando aparece um gênio em alguma coisa do nada, tipo o Guga no tênis, alguns no atletismo, no judô, mas nada é fruto de política esportiva. Só para fechar, ninguém precisa ficar desesperado porque não teremos mais brasileiros na Fórmula 1, né? Pode ser que isso aconteça, no futuro alguém surja e volte o Brasil a figurar, a ter um piloto entre os principais do mundo e pode ser que não aconteça, né? A Alemanha ficou anos sem ter ninguém representativo, a França, a Itália, outros países, Estados Unidos, a própria Espanha, antes do Alonso, tinha quem? É assim, é a marcha da vida, né? Então ninguém precisa se matar. Se tem gente no Brasil que só assiste Fórmula 1 ou só assistia para ver brasileiro, lamento, procure outra coisa para assistir, tipo os Jogos Mundiais de Verão, que a TV Globo passa todo verão, seja verão aqui, seja no Hemisfério Norte, desafio universal de alguma coisa, interplanetário, sei lá o quê, aquelas coisas que passam no bingo de manhã para tocar musiquinha, para tocar vinheta e para satisfazer o ego dos torcedores brasileiros que só sabem ver esporte, aqueles que só sabem ver esporte, se o brasileiro ganha. Aqueles que gostam do esporte vão continuar vendo, porque a Fórmula 1 continua tão boa ou tão ruim quanto sempre foi, né? Ela continua forte, tem seus melhores momentos, tem seus piores momentos, tem grandes corridas, tem corridas chatas e nunca foi muito diferente disso. Então não é porque não teremos um brasileiro da Fórmula 1 que o mundo vai acabar. Ah, mas vai continuar tendo o grande prêmio no Brasil? Vai. Até 2020, pelo menos, isso vai acontecer. Ah, mas o grande prêmio no Brasil depende de piloto brasileiro? Não sei. Como a gente nunca viveu essa realidade, né? Desde que o grande prêmio no Brasil passou a ser disputado, em 72, prova extra-campeonato, até agora, sempre houve um brasileiro no grid, não dá para dizer, não sei dizer se isso só acontece ou só aconteceu porque um brasileiro estava correndo, porque brasileiros estavam correndo. Eu diria que no começo, com o Emerson, com a ascensão do Emerson, o crescimento da indústria automobilística brasileira, a existência do grande prêmio na Argentina, tudo isso acabou trazendo a Fórmula 1 para o Brasil. E depois não sai mais, porque as coisas foram evoluindo, os pilotos brasileiros foram se sucedendo, a Fórmula 1 ganhou importância e audiência aqui, e por isso o autódromo era bom e tudo mais, e por isso a Fórmula 1 ficou. Quando acabou o contrato em 2020, será que ele não vai ser renovado? Sinceramente, não sei dizer. Acho, eu acho que não deveria esporte algum depender da presença de um piloto de determinada nacionalidade para existir em um certo país, né? Mas se isso vai acontecer a partir de 2021, depois que terminar o contrato do Brasil com a Fórmula 1, não sei. Espero que não, porque seria mais uma demonstração de fragilidade do esporte no Brasil. Eu acho que Interlagos e o Brasil têm todas as condições de ter um grande prêmio, com ou sem piloto brasileiro, e não vejo motivo algum para isso acabar. Mas saberemos daqui a alguns anos. É isso aí, gente. Se vocês querem coisas mais... coisas... não são coisas... críticas mais fortes, eloquentes, a respeito desse bachequismo brasileiro, eu acho que eu já disse tudo no blog, é só correr lá e ler também, tá bom? Amanhã estamos de volta. Valeu! Tchau!